Música Ah! Quando a gente explicou eu não esperava essa reação O galera é muito espontânea Pelo amor de Deus Estou muito feliz, né? Quantos comedy news já? A gente está um ano e meio já fazendo Olha o sucesso que é O sucesso de views também Sim, o último foi o estrondoso Quantos viu o último vídeo do ano passado? Doze Doze mil? Doze Está explicado o sucesso desse quadro Hoje tem o que? Tipo, trezentas pessoas? Trezentas, porque eu contei trezentas Trezentas pessoas Se cada um rir por cinco, vai dar trezentas Com certeza Mais um conto de news, Daniel E antes de começar o nosso conto de news Vamos falar do nosso parceiro, Daniel Que a gente tanto lutou para conseguir Que é a KTO Pois é, a nossa parceira aí A KTO está oferecendo bônus de 20% No primeiro depósito Para quem se registrar com o cupom CCC20 Para quem quiser mais informações, basta acessar o Instagram Da KTO Brasil Exatamente, então Vamos começar com a nossa primeira notícia Homem joga no lixo Sem querer Caixa com 20 mil em passo fundo Casal guardava as economias em espécie dentro de casa Durante uma mudança de residência A caixa na qual o dinheiro estava guardado Foi colocada no lixo Bom, todo mundo sabe que guardar dinheiro em casa é a maior furada Não é mesmo, Isabel? Seria muito melhor trocar os 20 mil reais por dólar Assim você pode pegar os 50 dólares e deixar guardado na carteira Exatamente E o dinheiro foi parar no lixo, né, cara? Mas poderia ser pior Ele poderia ter usado os 20 mil para comprar um Peugeot 2017 Aí sim ele ia ver o que é dinheiro do lado do lixo É verdade E se eles acharem o dinheiro no lixo vão precisar de um doleiro Você sabia disso? Mas por que um doleiro? É porque eles vão precisar lavar o dinheiro É E sabia que eu tenho uma caixa também, Daniel, guardada em casa Com dinheiro, sabia? É verdade? Tem, tem Toda vez que minha mulher me estresse eu guardo 50 reais na caixa E eu tô com 20 mil guardados, sabia? Sério? E quanto tempo você levou pra guardar tudo isso? Uma semana Tá, eu vou confessar uma coisa também A minha mulher, sabe, ela... Eu também tenho uma caixinha dessas aí Tem, né? Tem Que toda vez que a gente transa, que a gente faz amor Toda vez que eu faço ela gozar Ela vai lá e coloca 5 reais na caixinha Sério? E quanto que ela tem guardado já? 2,50 Sou violenta Meio gozado, sim Agora a nossa próxima notícia O robô desmaia após 20 horas de trabalho sem parar, Daniel E o vídeo com móvel é web O robô precisou ser hospitalizado e está internado na TI Mas passa bem Mas isso aí é a prova que os robôs já estão prontos pra tomar o lugar dos seres humanos em seus trabalhos Já estão até dando um jeito de arrumar, testado Fingiram se machucar na empresa, Daniel Aí o robô vai no posto de saúde, os médicos sempre falam a mesma coisa Isso aí é vírus Fala a mesma coisa Aí você vai olhar a receita lá do robô, tá escrito WD40 de 6,6 horas Mas eu não tive dó não quando vi cair no chão Eu pensei, quero mais é que se foda Por que? Porque o robô... Robô no emprego Mas pensando pelo lado empreendedor, Daniel O bom de você contratar um funcionário robô é que é bem mais fácil desligar ele da empresa E quando der os anos de contribuição, você não precisa pagar a aposentadoria É só jogar no ferro velho Porque todo mundo sabe que o ferro velho é o asilo do robô, Daniel É verdade Agora imagina você estar numa empresa com um funcionário robô novo Aí você chega com teu amigo e fala assim Cara, sabe o robô que começou a trabalhar ontem aí? Então, peguei ele com uma garota de programa É a mãe dele Mas agora me diga uma coisa, Gabriel Vibrador é considerado um robô? Vibrador... Acho que sim, acho que sim, Daniel Puta merda Então eu acho que minha mulher está me traindo com um robô, cara Bom O teu robô é teu melhor amigo? Bom, seguindo Nossa próxima notícia BMW com pessoas à borda é vista dentro do mar E ninguém sabe como ela foi parar lá Pois é, uma equipe de resgate da guarda costeira ajudou o motorista e outros ocupantes O carro tem um valor aproximadamente de 615 mil reais Puta que pariu Mas às vezes é só a Emanjá devolvendo a oferenda Ela falou Eu não vou ficar Eu não vou ter dinheiro pra pagar esse PVA todo aí, não, meu Mas eu não consegui ver direito O que cor que era o carro, Gabriel? A BMW era azul claro Mas ficou tanto tempo no mar que agora é azul marinho Mas uma BMW no mar, hein, cara Imagina se esse carro vai parar no nariz de uma tartaruga Pô, Deus o livre, cara Deus o livre Os cariocas irão dizer Olha o BMW dando sopa Vamos roubá-lo Próxima notícia Polícia Federal apreende avião da igreja quadrangular com 290 quilos de maconha O homem foi preso tentando transportar skank Uma forma mais concentrada de maconha Skank? Skank é banda gospel agora? Skank é maconha Até porque todo mundo sabe que maconha se transporta em avião E cocaína em teco-teco Faz sentido E você sabe, Daniel, por que que tinha 290 e não 300 quilos de maconha? Não Porque 10 quilos para a igreja E a apreensão da droga só foi possível porque um policial da igreja Estava crente que tinha maconha no avião Aí ele foi lá e conseguiu A droga em avião? Será que a quadrangular se filhou com algum partido político, Daniel? Olha, a droga ia ser transportada do Pará até o estado de Pernambuco E sairia do aeroporto internacional de Belém Eu vou repetir Aeroporto internacional de Belém O que mais me impressionou nessa notícia é ter aeroporto internacional em Belém Porque eu nunca vi uma conexão tipo Paris-Belém Não, não, não Imagina um avião com francês e gente do Belém Agora a nossa próxima notícia Baleia espiã é treinada pela Rússia Pois é, uma variedade de baleia chamada de beluga Que pode ter sido treinada pela Rússia para espionar outros países Foi vista nas águas próximas da Suécia Ah, mas é engraçado, a minha mãe tem um monte de beluga nas costas também Você é verruga, hein, Tiago? Não é? Eu tô falando da beluga e a baleia espiando Mas olha a diferença das coisas, né? Na Rússia o animal espiou é uma baleia E aqui no Brasil a baleia é uma espiatória Bom, mas pra saber se a baleia é russa mesmo É muito fácil É só fazer um exame e a gente dope nela Aí, pois é E eu fico imaginando se a baleia da Ucrânia dá um tiro na baleia da Rússia Imagine, a manchete do jornal seria Baleia, baleia, baleia Próxima notícia Hospital dos Vibradores O homem que conserta sex toys de todo o Brasil Com oficina erótica no bairro da Penha, Bartô de Alecá Ressuscita brinquedos adultos há mais de 15 anos Essa profissão é do caralho, hein? Ele falou, né, que o serviço dele é sempre muito puxado Tem sempre uma caralhada de coisa pra fazer É verdade Mas ele trabalha sempre de muito bom humor Até porque nesse ambiente de trabalho tem boas vibrações Agora imagina, você leva um aparelho pra consertar E o cara pergunta O que aconteceu? Aí você fala Sei lá Deu pau? E ele falou, Daniel, uma vez que ele recebeu uma ligação de uma mulher E ela disse, será que o senhor poderia vir dar uma olhadinha no Clóvis? Daí ele falou, Clóvis é teu vibrador? Ela, não, não, é meu marido mesmo Só que hoje tem futebol e ele não quer atrasar Agora imagina, a mulher deixa o vibrador dela pra arrumar Aí, moço, vai demorar pra ficar pronto? Aí ele, ah, uns 15 dias Mas, ó, até ficar pronto Leva esse aqui de consolo pra você não ficar na mão E veja como é que é a diferença das coisas, né, Daniel? Um mecânico de brinquedo sexual Quando o meu brinquedo sexual dá problema Eu pego minha boneca em Flávio Furado e leva uma borracharia Não precisa levar no mecânico Próxima notícia Nos Estados Unidos, motorista troca de lugar com o cachorro Para evitar ser preso em abordagem policial E o policial, quando viu o cachorro no volante Na hora chegou e falou A habilitação, por favor E como o cachorro estava dirigindo de maneira agressiva O policial teve que multar ele, Daniel O cão perdeu 7 pontos na carteira E vai ficar 3 dias sem bolo O policial perguntou pro rapaz Por que o teu cachorro tá guiando a ele? Porque o meu cachorro é cão-guia E eu sou cão-piloto dele Mas isso aqui no Brasil é normal, Daniel Sempre tem um animal dirigido por aí Principalmente em Curitiba Tem uns animal que não dá certo e quer trocar de faixa É verdade Mas também não é qualquer carro que o cachorro consegue exigir É só um carro com câmbio ao automático Bom, agora a nossa próxima notícia Neymar exibe jatinho de 222 milhões em redes sociais com amigos Em vídeo postado pelo jogador da seleção brasileira É possível ver o interior da aeronave Que conta com suíte, mesa de jantar, sala de estar, banheiro e cozinha Porra, peça citada Esse jato é legal Mas o último jantinho do Neymar acabou engravidando a namorada dele Esse jantinho sai cara Jantinho de coisa Não, tudo bem moça A gente tava esperando por isso É tudo planejado E no vídeo, Daniel Dá pra ver vários parças do Neymar curtindo a viagem, sabia? Que aliás é uma das profissões do futuro Você chega aí numa escola pública qualquer Pergunta pra algum aluno e fala O que você quer ser quando crescer? Ele fala Parça do Neymar E como se já não bastasse o jantinho do Neymar Agora tem o Cruzeiro do Neymar Sim Cruzeiro do Neymar que acontecerá em dezembro Será um navio luxuoso Com simulador de Fórmula 1 e tobogã gigante em alto mar E agora vocês podem achar que é uma piada nossa Porém, é o slogan do evento É esse mesmo Ney em alto mar Venha cair na folia você também Peraí, peraí Cruzeiro do Neymar? O Cruzeiro não era do Ronaldo? Não, Gabriel Não é o time Cruzeiro É Cruzeiro de viagem Tipo do Roberto Carlos Ah, eu entendi o Roberto Carlos o lateral esquerdo Não, puta que burro que você é, Gabriel Não, é o Roberto Carlos o cantor Ah, tá Agora fez mais sentido Bom, mas se continuar nessa pegada aí Logo, logo vai ter um especial de fim de ano do Neymar na Globo Então, se seguir essa lógica E falando nisso, Daniel Você sabe qual a diferença do Neymar pro cantor Roberto Carlos? Não, qual? É que um deles é perna de pau E por incrível que pareça A galera do PSG não foi convidada pro Cruzeiro Você sabia disso? Não foi Do PSG não foi Não foi Porque PSG é uma sigla e significa Pessoal sem grana Ah, é nós então Bom, e se você gostou disso tudo e tem interesse de adquirir uma suíte nesse Cruzeiro Tem várias opções pra escolher, né? A mais cara de todas é a suíte Corinthians Que é tão cara que chega a ser um roubo Tem que dar um tempo pra ela E tem também a suíte Flamengo Que fica do lado da cozinha Que é só pra você sentir o cheirinho Tem também a suíte Palmeiras Porém ela só é válida em águas nacionais Em águas mundiais você não pode ir Tem também a suíte Coletiva, né? Que é de segunda classe Só não tem a suíte Paranacube, Daniel Essa não tem porque o Paranacube afundou, né? Na verdade, para finalizar Lembramos mais uma vez pra você Fazer o seu cadastro na KTO Usando o cupom e ganhe 20% de bônus O primeiro depósito Com o código CCC20 Esse promo-code é válido Para o primeiro depósito no site E para mais informações Contrate o suporte pelo chat online Pois é, esse site pra maior de 18 anos Jogue com responsabilidade Esse foi mais um Conde News Eu sou o Gabriel Mendes E eu sou o Daniel Marcones E o texto de hoje Foi escrito por mim, Gabriel Mendes Fernando Semer, Edu Fênix E Joca Magaloso Boa noite O professor Aplausos Quer O diretor falou que teve o problema Não gravou Vamos ter que fazer mesmo Obrigado. Obrigado. Obrigado.